Música É meus caros gamers, recentemente tivemos o lançamento oficial de Borderlands 3 Nós já trouxemos um vídeo aqui na central falando das polêmicas recentes De que a sua publisher, a sua distribuidora 2K Está tentando manipular as análises e tentar esconder os bugs, os problemas que o game está passando Só para tentar ganhar em cima do seu público e também da quantidade de problemas que o jogo está tendo no lançamento Mas cara, eu acho que essa polêmica que a gente trouxe para vocês naquele dia não é nada perto do tema de hoje Porque galera, quem fala com vocês é o Lion da Central E agora eu e o iTunes vamos explicar para vocês o porquê que o Borderlands 3 é um fracasso É um fracasso de lançamento e eles ainda estão querendo pagar de recordistas Estão querendo se pagar como se fossem os gostosões do rolê E a gente vai explicar o porquê, porque na boa, mano, quando você pega os dados para comparar Isso daqui é uma vergonha, vamos falar a realidade, isso daqui é uma vergonha Quando você tem uma empresa e você chega e você lança um game Você tenta parecer que isso é uma coisa boa e passa para o público Por quê? Porque você é dono dessa empresa, né? E é exatamente o que está acontecendo com o Borderlands 3, né cara? Os números que eles estão falando parece que é bom Mas se você comparar, é uma bosta Vamos analisar os números de verdade? Vamos ver esses recordes? Mas antes de mais nada, eu só te convido a se inscrever Clicar no sininho de notificações Para você não perder nenhum dos nossos uplots, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia, o outro às sete da noite Então clica no sininho para não perder nenhuma novidade aqui da Central, beleza? Pois bem, galera, a gente teve o lançamento de Borderlands 3, né? Depois dá uma checada nos nossos outros vídeos A gente fala das mentiras que eles estão tentando esconder as análises negativas Que eles estão só mandando o jogo antecipado para aqueles que falaram bem Tem toda uma maracutea por trás, né? É aquela coisa O que esperar da empresa que foi lá Mandou agentes, investigadores privados Para a casa de um youtuber Só porque ele estava divulgando informações Que eles queriam esconder Lembra, Wyatt? Que eles deletaram o canal dele Deram 120 strikes, lembra? Deletaram o canal do cara com 120 strikes O diretor do jogo, o Rind Pitchford Chamou os fãs de putinhas Então você que comprou o jogo Você que é fã de Borderlands É tudo putinha para ele Isso sem contar outras coisas, né? O cara foi acusado de agredir o dublador do Claptrap Foi acusado de desviar dinheiro, tá? Em sendo investigado por desviar dinheiro de Borderlands 3 Então, mano, a 2K, a Gearbox Eles não são santos E Borderlands vem cheio de polêmicas E os caras vão fazer de tudo Para dizer que o game é um sucesso Só a recapitulação rápida que a gente já fez Olha a quantidade de polêmicas pesadíssimas Que já rolou desde o anúncio de Borderlands 3 Entende? Isso não tem nada a ver com a questão do game, né? Porque assim Borderlands é um jogo extremamente divertido de jogar Eu já joguei o 2 Não tem nada a ver com o game em si Mas quem está por trás do game Está fazendo só merda, velho Exato E isso faz o quê? Faz abaixar a nossa hype Faz a gente ficar revoltado E também faz as pessoas A começar o boicote Que eles começaram, né? Porque muita gente falou Não vou comprar Borderlands Teve youtuber no Brasil Que disse que ia deletar Todos os vídeos de Borderlands Um dos maiores canais E o cara falou que não ia mais fazer conteúdo Por boicotar a 2K e a Gearbox Pelo que fizeram com o youtuber Que deletaram o canal dele Então assim A comunidade mesmo de Borderlands Eu sei que muita gente deve estar jogando, né? Mas com certeza outras pessoas boicotaram A grande maioria, né? Eu diria que 99% E não é à toa Não é à toa Por quê? Porque os caras fizeram muita cagada É de revoltar qualquer um, velho E aí a gente tem mais um, né? Mais um tapa Mais um tapinha, né? É claro O clássico é exclusivo da Epic Games Exato Outro motivo pra boicotar, né? Cereja no topo do bolo de merda, né? Tema de hoje, cara É tão top Dá uma olhada Nesse tweet A gente tem o clássico O ícone O deuso Randy Pitchford O responsável pelo jogo O responsável por chamar os fãs de putinhas O responsável por defender a Epic Games Store Falar que a Epic Games Store é incrível É o Santo Graal Vai salvar a gente do malvado da Steam E agora ele vai lá no Twitter E resolve dar uns dados de Borderlands 3, né? Agora ele vai lacrar Ó, ó Borderlands 3 vai lacrar agora os haters, ó Grande Randy Pitchford Indo no Twitter E soltando esta incrível frase Fato interessante No PC Os dados De que o pico de jogadores simultâneos De Borderlands 3 No dia do seu lançamento É aproximadamente Duas vezes mais alto Do que o pico de todos os tempos De simultâneos em Borderlands 2 Uou Vocês são ótimos Então, ó O cara tá cantando de galo que No PC Na Epic Games Store Que ele sempre vem defendendo Falando que Quem reclama da Epic Games Store É putinha Ele falou que No lançamento Foi duas vezes mais jogadores Simultâneos Do que o recorde De simultâneos de Borderlands 2 Então ele tá passando que Borderlands 3 É um verdadeiro sucesso É um sucesso Na Epic Games Store Tá aí, ó Quebrando recordes É o melhor da franquia Mas aí você vira e pensa Tá Tem o dobro, né Do que o recorde de Borderlands 2 Sim Mas vamos ver quais são os números De Borderlands 2 Bora dar uma pesquisada Olha só Pra você ter uma noção A Epic Games É uma plataforma Tão incrível Tão boa Que a gente não consegue Ver dados específicos Entendeu? A gente não consegue ver Quantos jogadores Estão simultâneos Não tem sistema de conquista Não tem nada Vocês estão cientes Que a Epic Games Store É uma porcaria Ah, mas o Range Ajudou a gente, né Porque na Steam Tem os dados E a gente consegue Contar o dobro, né É, então Valeu, Range Porque assim A gente não consegue Confirmar Quantas pessoas Estão jogando Borderlands 3 Mas a gente consegue ver Quantas pessoas Estão jogando Borderlands 2 Então se a gente No site Steam Shards A gente consegue ver Os dados de Borderlands 2 E a gente vê Que o pico O ápice De jogadores simultâneos O máximo Foi de aproximadamente 123 mil Jogadores simultâneos Em Borderlands 2 Então galera Se o ápice Tá O ápice De Borderlands 2 Foi 123 mil A gente pode esperar Uma média De aí O que? Uns 250 mil Jogadores Jogando Borderlands 3 No PC Que sucesso, hein Beleza? Então ó Eles tem 250 mil Pessoas Jogando Na Epic Games Borderlands 3 Simultâneamente Isso pra eles É um sucesso Um ano atrás Borderlands 2 Registrou Apenas na Steam Só na Steam Tá Só no PC Sim 11 milhões De cópias Meu Deus Vendidas Tá Então na Steam Então na Steam Borderlands 2 Vendeu 11 milhão Aí você vai me dizer Que 200 mil Pessoas No seu lançamento É sucesso? Mano Vocês venderam 11 milhões Com Borderlands 2 Com Borderlands 2 Na Steam E agora Vocês estão aí Com um recorde De 200 mil Agora eu te pergunto Léo Quantas pessoas Iriam jogar Borderlands 3 Dessas 11 milhões Que jogaram o 2 E provavelmente Podem ter gostado Do jogo Que comprariam na Steam E deixaram de comprar Porque é da Epic Games Né? E aí você me fala Nossa Mas o dobro É um sucesso Cara Pro padrão De Borderlands 3 Do tamanho da Gearbox Esse jogo tinha que ter vendido 10 20 vezes mais Não o dobro Vocês tem noção Vocês tem noção disso? Que eles estão comemorando O dobro Porque Lion A gente tem dados De outros jogos Vamos falar de alguns jogos Interessantes Tipo The Witcher Tem algum dado aí? Tu pegou algum dado? Vamos comparar Com um joguinho Chamado The Witcher Beleza? Então olha só A gente tem The Witcher 2 Beleza? Ele foi lançado Lá em 2012 Pro Xbox 360 E aí meu amigo Ele vendeu Mais ou menos Uns 2 milhões de cópias No seu lançamento Certo? Compara com The Witcher 3 A sua sequência O The Witcher 3 Sabe o quanto Já vendeu? Quanto? 20 milhões De unidades Então ó Do 2 pro 3 Foi de 2 milhão Pra 20 milhão Foi mais de 10 vezes a mais O número de cópias vendidas Mais de 10 vezes A mais E aí O Borderlands Tá feliz Porque ele Tá com Duas vezes Mais caras Simultâneas Do PC É sério isso? Mano Comparando com The Witcher The Witcher Foi feito Por quê? Por um Estudiozinho Indie da Polônia Foi um Bando de polonês Lá sem grana Fizeram isso Conseguiram fazer Um dos melhores Jogos da história E vendeu Aí 10 vezes Mais que o The Witcher 2 E aí quando a gente Chega em Borderlands Saiu do 2 pro 3 O 3 que Lembra quando foi Anunciado Tava todo mundo falando? Mano a galera falando que ia ser o melhor jogo do ano Ia ser o game da década Com certeza game of the year Cara todo mundo na hype Tava todo mundo estourando que Borderlands 3 ia ser o jogo do ano Eu te pergunto O jogo do ano Só bate isso de número Nos consoles Borderlands 3 vai vender mais do que no PC Tenho certeza Porque o cara que tem a opção de comprar por exemplo no Xbox No Playstation O cara não vai dar dinheiro pra Epic Games Se fosse na Steam Ia ter no mínimo No mínimo aí 5, 6 vezes mais pessoas É muito básico Você tem 11 milhões de jogadores do Borderlands 2 Que poderiam ser potenciais clientes pro 3 E aí você vai me dizer que você só conseguiu botar 200 mil pessoas no PC até agora Fala sério mano Isso daqui não é um recorde Isso daqui não é um sucesso Isso daqui é um fracasso Isso daqui é ridículo Porque é o que acontece A gente vê esses números E aí é o que você falou antes White Mano Aconteceu o boicote Houve todos aqueles problemas A galera contra a Epic Games A galera contra os desenvolvedores A galera contra a 2K Que tava atrás de youtuber fazendo caça às bruxas Sim E a gente só tá replicando o que o público tá falando né O público falou Eu não compro na Epic Games Eu piratei mas eu não compro na Epic Games É isso que o público fala Exato Aí rolou tudo isso Rolou todas essas coisas que a gente viu ao longo do ano E eles fizeram falar que isso daí é um sucesso meu amigo Isso daí é sobrevivência O jogo sobreviveu Porque na boa É o que eu falei Quando saiu o trailer mano Todo mundo tava hypado Todo mundo tava louco Falando que ia ser o melhor jogo ever Pega as notas do Metacritic véi E agora? O público metendo o pau no jogo E os analistas que receberam o jogo antes Tudo nota altinha Porque era quem tava falando bem do jogo Então tá bem discrepante aí né O público dando notas baixas Por problemas técnicos Por boicote E os caras da mídia dando nota alta Porque só foi eles que receberam Porque eles estavam falando bem do jogo Antes do lançamento né Então é Mano Dá pra ver uma grandiosa diferença Entre o Borderlands 2 Tanto o crítico Quanto os fãs Os jogadores Deram notas altas Chega no Borderlands 3 Já teve né Uma queda Tanto dos profissionais Tanto dos jornalistas E uma queda brutal Dos seus usuários É Média 4.5 atualmente no PC Então vai me dizer Que isso daqui é sucesso Aonde mano? Aonde que isso é sucesso? Na Steam Ia fazer muito mais Ponto Não Não venham me dizer Ai É exclusivo da Epic Não mudou nada Viu? Claro que mudou velho Só tem o dobro jogando Dobro do Borderlands 2 Que foi um jogo lançado Anos e anos atrás Olha The Witcher Vendeu 20 vezes mais Pelo amor de Deus O The Witcher Vendeu 20 vezes mais Daqui era pra ter vendido Muito mais ainda E os caras Do The Witcher Venderam sem nada Porque é um estúdio índio Gearbox Teve o que? A Gearbox Teve milhões De publicidade Milhões Investidos Pra desenvolvimento Centenas de pessoas Trabalhando em cima E os caras conseguiram Esses números Vamos dizer que isso é É recorde mano Os caras tão querendo Pagar de gostoso Tão querendo pagar de Ai Viu? Eu falei Viu? Chupa aí seus haters Isso aqui não é sucesso Nem no Brasil Nem na China Nem na Árnia Isso daqui é um fracasso E se a Gearbox E se a 2K Acha que foi um sucesso É porque eles pensam Muito pequeno Porque tão Tão passando pano né Tão passando pano É controle de dano Fatos engraçados Viu como deu certo No final Mano Isso daqui é ridículo Tá ligado? É só mais uma pérola Do Randy Pitchfair Mas na boa mano Isso aqui só prova Como mais ainda A galera tava certa No que tava acontecendo No movimento de Borderlands Isso daqui era pra ser O maior Borderlands de todos Ele acabou sendo Não jogar mais Mas em questão de Epic Games Compara com a Steam daqui Quando sai lá Acho que é 6 meses 1 ano a exclusividade Vamos comparar lá depois Pra ver quantas pessoas Vão comprar na Steam Tanto Agora que vocês estão cientes De todas as informações Agora que vocês já sabem A verdade por trás De todas as mentiras Eu te pergunto Qual que é a sua opinião Em relação ao lançamento De Borderlands 3 Vocês acham mesmo Bateu recordes Que é o dobro É o melhor É o maior Borderlands de todos Ou você realmente Não acha que não foi Um fracasso Perto do verdadeiro potencial Se ele tivesse lançado Na Steam E se não tivesse tratado Suas fãs que nem putinhas Deixa a sua opinião Nos comentários Eu quero saber O que vocês pensam Alço Você comprou Borderlands 3 O que você pretende Fazer com o jogo Deixa a sua opinião Que eu quero saber O que vocês estão pensando Beleza Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder nenhum upload Enfim Quem falou que vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu Tchau